Olá a todos, tudo bem? Me chamo Bruno Verga, sou educador musical e musicoterapeuta e nós estamos aqui no canal Música e Neurodesenvolvimento. Ao longo dessas duas semanas eu falei sobre música e autismo e eu acho que é bem válido terminarmos falando desse tema, uma apresentação musical que eu fui um dos coordenadores que realizou esse musical aqui em Fortaleza. Não posso colocar o DVD na íntegra, mas você tem interesse e aconselho a você adquirir com o pessoal da Associação Fortaleza Azul, a FAZ, tá? Mas eu vou pegar algumas partes do show para mostrar para vocês, tá? E na sexta-feira eu vou colocar o documentário na íntegra, o documentário sim, vou colocar na íntegra, mas hoje vocês vão estar vendo só algumas partes do show, tá? Para vocês sentirem um pouquinho a emoção que nós sentimos durante esses sete meses de trabalho, tá bom? Fica aí com o musical Sinfoninha Diferente Azul da Cor do Mar. Fica aí com o musical. 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 Eu acho que a noite aqui é só de gratidão e de marco de uma nova etapa. A etapa que Fortaleza conhece as crianças que têm autismo, conhece os jovens que têm autismo. O autismo deixou de ser um mistério e passou a ser um sonho. Agradeço a idealizadora desse projeto, a idealizadora desse projeto, a idealizadora desse projeto. A gente tem autismo e o Bruno, a idealizadora desse projeto. A idealizadora desse projeto. A idealizadora desse projeto foi a idealizadora desse projeto, a idealizadora desse projeto. A idealizadora desse projeto que tem autismo e a idealizadora desse projeto. Nosso baixista E também o Assis Que topou na hora Também Falta a Leila Leila e o Adriano E um dos mais presentes que eu tive Nesse projeto foi conhecer esse casal Super massa E a Laurinha também Que nos ajudou muito Então eu acho que é isso Então eu acho que é isso Eu quero agradecer a presença de todos de vocês Deve ter comparecido Todos os patrocinadores O Colégio Queriga Por ter cedido aquele espaço lá E ter nos abraçado naquela causa Onde nós ficamos na primeira etapa A segunda etapa ando conhecendo as crianças Então é isso, tá bom pessoal? Obrigado a vocês Certo? Obrigado a vocês também Obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado a vocês